Você é MEI e já te disseram que você pode emitir notas fiscais até o teto de 5 mil reais por mês. Agora isso mudou. Fica comigo que hoje o assunto é faturamento do MEI. Antes de ir para o assunto de hoje, eu preciso pedir para você se inscrever no canal e habilitar as notificações ali no sininho para receber todas as nossas atualizações. O microempreendedor individual é uma categoria de autônomo. A legislação foi criada para facilitar a vida dos autônomos que muitas vezes não estavam regularizados e atuavam profissionalmente sem garantia nenhuma, incluindo a aposentadoria e outros benefícios da previdência social. A partir do momento que você está formalizado, tem várias vantagens. A primeira é emitir notas fiscais para os seus clientes e poder aumentar o seu faturamento. A pura emissão de notas fiscais pode gerar confiabilidade ao seu empreendimento, fidelizar o seu cliente e fazer com que a clientela aumente. Outra vantagem é em garantir auxílio-doença, maternidade ou mesmo a sua aposentadoria. Melhor ter. E você estará garantindo isso através do imposto mensal que irá pagar. Recentemente, houve uma alteração no valor total do faturamento anual do MEI. Até 2017, o faturamento anual era de 60 mil reais. Desde janeiro de 2018, esse valor aumentou para 81 mil reais. Se antes o faturamento mensal podia ser, em média, 5 mil reais, agora passa a ser de 6.750. Você pode até achar que esse valor é muito alto, mas um profissional autônomo muitas vezes começa com faturamentos bem menores e vai subindo o seu rendimento mensal conforme o seu empreendimento vai dando certo. Se você ainda não está cadastrado e quer se formalizar, veja na descrição do vídeo o link para o portal do empreendedor onde você poderá se inscrever. Se você está se inscrevendo no mês de maio, lembre que o teto do seu faturamento para este ano será de 47.250 reais. Isso porque você não atuará como MEI o ano inteiro, os 12 meses. O faturamento anual leva em consideração o ano fiscal, de janeiro a dezembro de cada ano. E a data do seu cadastro no sistema do portal do empreendedor como MEI leva isso em consideração. Se cadastrando em maio, você vai trabalhar somente 7 meses do ano. Assim, o faturamento anual é proporcional ao número de meses efetivamente trabalhados. Esse faturamento não é obrigatório, é um teto para o empreendedor. Se você não atingir esses valores, não terá nenhum tipo de prejuízo. Continuará sendo MEI e continuará atuando sem problemas. Caso o seu faturamento ultrapasse o valor de 81 mil reais no ano, você passará a ser uma microempresa. Por isso mesmo, é bom termos sempre um contador colaborando com o empreendimento para que ele possa ir nos alertando sobre esses valores. Esse novo limite traz mais tranquilidade, principalmente aos empreendimentos que tendem a crescer. A única responsabilidade fiscal do MEI é pagar o seu imposto mensal, que será recolhido através de um documento chamado DAS, e que terá valor máximo de 53,70 reais. Esse documento também pode ser emitido através do portal do empreendedor. É isso. Se gostou da informação, dá um like para eu saber que você gostou mesmo. Compartilha com quem precisa da informação e aproveita para assistir os vídeos que eu separei para você. A gente se vê!